Oi gente, que é a besta, muito antes de dar mais um vídeo bom galera, dessa vez eu tô aqui em mais uma partida de cubão de Lucky Block Vocês pediram bastante, eu sei, eu me dei na última partida, foi muito da hora, velho E dessa vez eu tô aqui junto com o Lucas Fala galera, beleza, aqui é o Lucas Aqui é o Lucas Então beleza, vamos lá Qual que é tua ilha, irmã? Minha ilha é amarelinha Você tá de sacanagem que o meu tóto tá sendo destruído? Na moral? Eu explodi a metade do meu tótem, velho Você tá de zoeira, mano Você tá de zoeira, né, velho Mano, aí apareceu tipo um robô falando que o seu tótem está sendo destruído Se o seu tótem está sendo destruído Já tem bob na minha ilha, nossa Beleza Ô, Lucas Oi Você tá bem? Eu só tenho madeira aqui na mão, serve? É madeira não é muito bom, porque você tá ligado que tem madeira pelo mapa inteiro, né Mano Mas não vou querer te deixar na bad Ó, ó Veio fogo de arte filha Se eu pensei que foi Dima, mano Veio só os fogozinhos mesmo Os fogozinhos Beleza, calma Deixa eu ver se... Eita Que foi? Tá explodindo tudo aqui Pelo menos o Bob morreu Boa Morreu Calma, calma Vamos lá Lucas Ahn? Eu tô... Opa Droga Tô mais roubendo Mano, eu acabei de ganhar uma bota de Iron Boa Você tem noção do meu nível, né, parça? Calma Ah, mas uma bota de Iron não é tão ruim assim Porque é... Não vem item de Dima Aí, ganhei dois Dima aqui Uhul Isso aqui é bom, hein Isso aqui é bom, hein Eu só esqueci de pegar o kit de... Pérola Enderpeel Eu só digo que você vai perder Aí, eu não... Não, ah não Não, meu Deus do céu Perdeu o quê, velho? Jesus Eu ganhei a espada de diamante e morri Ah, não acredito nisso Não, calma Viu duas espadas, velho Calma Calma aí, mano Eu tô tranquilo, brincando Mano, onde foi que eu quebrei isso? Aqui Aqui, abençoada Boa, bebê Luxword Diamond Boa Boa, beleza Nem tô... Brec chave, não Boa, bebê Boa, bebê Agora eu só vou fazer aqui, ó Beleza Agora fazer assim, ó Ai, mano Fechou, mano Fechou Os caras tão atacando, hein Tô atacando já? Tô lá Sei qual ilha, sei qual ilha Eu sou a ilha azulzinha aí Ai, mano Putz, mano Sua ilha tá totalmente destruída, tá ligado? Ai, tio Não, não tem um... Nossa, velho Acho que eu vou perder easy, velho Não, não Nunca desista Nunca desista É que você não viu o meu último vídeo, né, velho Você não viu a virada que eu dei, né? Aqui Peguei pera lá do fim Ai, o Bob, o Bob, o Bob, o Bob Ai, ai, ai Ó, já vou levar esse daqui Toma, né, parça Mano, eu acho que eu vou começar a atacar, velho Amigo Atacar é para os zicas, entendeu? Quem já tá atacando? Eu Ah, você tá de sacanagem, né? Vai ver ali do lado do verde Ó, amigo Amigo Falou, né, parça? Nossa, velho Pronto E fechou Já foi um Já? Já lógico, né? Qual que é a tua ilha? Só a vermelha Nossa, velho Mentiroso Fica lá na paz de Deus Porque eu não vou fazer companhia, não Tô muito fraco Ah, é? Não, não vem, na moral Não estraga o meu game, mano Ah, é? Você sai daqui E se eu quiser atacar? Não, por favor, mano Não vem, não Você acha que eu tenho time? Nossa, tá desmerecendo, ó, galera Você acha que... É seguro de ser amizade? Não, não Por favor, mano Não vem, não Deixa eu durar um pouquinho É seguro de ser amizade? Ai, meu Deus Mano, eu não tenho o que fazer, velho Tá de calamidade Eu não... Desculpa, eu não entendo essa gíria de baiano Você tá... Não, você não fez esse vídeo, velho Não, não, mano Você não fez isso Você não zoou a minha terra em vídeo Não, eu amo os baianos Que isso? Ah, bom Ah, bom Ah, bom Ah, bom Nossa, velho Ou, só pra avisar Ah, Lucas Péu lá do fim Oi Assim, né Eu sabia que ia ser fácil Mas não tão easy assim Não, não Sai daqui, Bibi Por favor, mano Eu quero... Eu quero só te dizer Eu tô lagando Você tá lagando? Calma Já tô no round Isso é um sinal pra mim? Olha o que o cara falou Bibi, sou seu fã Ai, que lindo Calma aí Deixa eu ver o que é esse livro Aqui, ó Pera aí Afiação 3 Afiação 3 Afiação 3 Não, é afiada É porque meu Minecraft tá português de Portugal Afiação Aí tem afiação 3 Por isso, porça Uhul 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 Qual que é a tua ilha, mano? Qual foi a ilha que você já eliminou? Qual? Qual foi a que você já eliminou? Não lembro Não, mano Me ataca não, por favor, velho Eu tô muito fraco Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu não lembro Deixa o meu jogo durar, mano Tô falando sério Ah, Bibi, para, velho Tô falando sério Ah, não acredito que você vai fazer isso comigo, mano Olha o parceiro Ah, não, não Para, mano Lucas Pelo amor Eu levei os três, né? Eu tenho que pedir revanche, mano Porque eu destruí lá sem querer Meu toque Eu levei os três Então vamos para a próxima partida? Não, não Tudo que você faz comigo no seu canal Tá sendo muito easy, velho Pera aí Vou botar no hard aqui Mas... Não, mas sério Eu tô falando sério Mas é Não, você vai Beleza, galera Vamos então Vamos então para a próxima partida Beleza, galera Entramos aqui na próxima partida E dessa vez é o cubão, né, mano? Cubão de Lucky Block Eu prefiro cubão Você prefere cubão? Esse mapa é Breck, mano É muito Eu gosto muito mais de cubão Do que de pirâmide Não sei porquê Não mentira, nego Mano, é pirâmide Mas beleza, mano Mano, é pirâmide, parça Nossa, tem três bob na minha ilha, mano Na sua ilha tem bob? Na minha ilha tem mais bruxa que tudo aqui Parece até encantada Esse Lucky Block parece que é de azar, mano Cadê meu... É o dia, tá ligado Eita Amigo Eu quero saber Por que que tá bugado aqui? Olha só Ah, tá Tá meio bugado Opa, boa Só voz nem tá robótica, não Tá robótica, minha voz? Aham Caraca Mas beleza Acho que eu tava um pouquinho enlagado Mas agora já voltou Ai, mano, os dois bob estão atrás de mim Mano, tem bob, tem zombie pigman Tá uma zona, velho Uhul 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 Qual que é a sua ilha? Mano, tem zombie pigman Que é amarela Aê, amarela Amarela não, azul Aê Calma aí, mano Relaxa aí, parça Quebra, 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 quebra Quebra, quebra Enquanto você bota o potencial Eu quebro Peguei a espada Só vem Agora eu preciso de a perla do fim Pra já exterminar, Bianca Nossa, boa Que vai ser easy essa, né Fiz a melhor coisa do mundo agora Você não tá ligado o que eu fiz Ai, eu nem tô Nem tô full iron já Parça, eu nem destruí já um, né Mentira, mano Você já pegou o caralho do fim, velho? Lógico, né Ô, o que que tá fazendo aqui, amigo? Louco, tio Tchau Tchau, parça Tchau, parceiro Eu tô sofrendo muito aqui, velho Valeu, falou Valeu, falou e tchau Tchau, tchau, tchau Caraca, velho O moleque tá me matando aqui, ó Ô, Lucas Vou perder, velho Que bom, tio Quero ganhar Caraca, velho Já perdi muita coisa aqui Seu tato já tá merdinha Já tá merdinha, velho Ih, rapaz Ai Eu caí do meu cubão O cara levou na de verdade, mano O cara não deixou quieto, não É que eu fui atacar ele também no primeiro segundo do jogo Ô, por que que quando vai encantar aqui tem Tem lápis azul ali do lado Tem que ter lápis azul pra encantar? Não Ué De onde você tirou isso? Aqui, ó Vai Você tem mesa de encantamento aí? Aí Beleza Mesa de encantamento eu tenho Olha aí pra você ver Tem um negócio Tem um lápis azul ali do lado Uh Cê é o bichão Cê é louco, tio Na moral, que treco é esse, parça? Mano, mas você tá bem aí, velho Eu, mano, você não tá ligado, né? Tem quatro Quatro mesas de encantamento aqui Eu não posso usar, velho Beleza, calma Ô, amigo Você tá pensando que é quem, parça? Você acha que é Que é o José? Véi Que onda é essa? Ah, não consigo bater Ah, consegui, sim Achei que tava vulgado, velho Que susto Ô, tio Eu quero só a perda do fim, mano E aí o bicho vai pegar Amigo, já tem perda do fim Eu tenho picareta, velho Ih, vai na mão Peguei picareta Hi Eu vou terminar antes, eu vou terminar antes Eu vou terminar antes Eu preciso terminar antes Preciso terminar antes Não, eu morri Não, eu morri Morre Morre pro Bob Morre pro Bob Bob, boa, Bob Te amo, Bob Bob Eu te amo Eu acho que é o primeiro Cubão da sorte Que eu tenho a pior sorte do mundo, velho Porque, pelo amor Você não tá ligado Que é a sorte da pessoa Já peguei picareta de Dima Só falta a perda do fim Tchau, já peguei tudo aqui Ai Poguei Opa, opa Já vamos cobrir aqui Já vamos cobrir aqui Boa, boa, boa Combo do zumbi aqui agora, velho Calma, calma 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 Beleza E aí, Lucas Como que tá aí Sua vida Só falta a perda do fim Tô muito bem Caraca Eu sou muito azarado, velho Tô muito mal, velho Isso aqui já vai ajudar Pra caramba, velho Mais espada Beleza 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 Tranquilo Tranquilaço Tranquilaço Caraca Já aqui vai ajudar Pra caramba, Lucas É sempre pra proteger Tá ligado O cubo Melhor coisa Você fazer Mano Eu preciso da perda Eu tô caçando ela aqui Não vem, mano Calma Calma Tudo tem sua hora Vai, Bibi Amigo Amigo Você tá pensando que é o que, velho Você tá pensando que é como a vida Você acha que a vida é mar de flores? Amigo Já vai, né Já vai, né Já vai, né, amigo Calma Calma Opa Falou aí pra você Meu e-mail Ele tá cheio de bob, mano Ô, louco, tio Ai, ai, ai Calma Galera, eu sou muito azarado nisso aqui, velho Na moral Lucky Block não é comigo, mano Tem o mesmo esquema Tem o mesmo esquema Tem o mesmo esquema, parça Ah, você tá de sacanagem O que foi? Meu totem tá sendo destruído Não, não deixa não Deixa não, velho Calma Lucas Já era, já era Pronto Eu tô bem, tô bem Vamos Caraca, 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 caraca Cara, você é muito chato, velho Você é muito chato Cara Sabia que dá pra dar barra kill, né Deixa eu fazer um peitoral aqui Ou qualquer coisa Aqui, beleza Veio o que eu queria, parça O que que veio? Pérola do fim, mano Ah, meu Deus Aí ferra com nós Agora o bicho vai pegar Opa, bem Pera aí Calma 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 Tô tranquilo, tô tranquilo Por enquanto Calma, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Calma, calma, calma Sai, porco Tem um porco Tem um porco aqui, velho Me atrapalhando Nos esquema louco da vida Boa, matei Ô, Bob Você não vai me atrapalhar não, né, Bob? Ah, matei Faltou um, velho Caraca, mano Quase, quase, galera Quase, quase Calma Vamos lá Vamos lá de novo Tá voltando Isso Pra gente conseguir, velho Quase nada Tá ligado? Calma, calma Ele destruiu o Dima de mão aqui, mano Quem, quem, quem? Ah, não, Bob Pelo amor, velho Eu tenho um Bob muito filho da mãe aqui, velho Eu tô tenso, parça Calma Ah, não Nossa, agora eu já percebi, galera Eu vou chegar por cima, velho Mano, eu errei a perda do alfim, velho Por cima Lucas Você tá bem, velho Tô, mano Mano, eu tô mega bem Quer dizer Bota Bota só, mano Precisava de algum bloco pra subir Alguma coisa assim, velho Eu preciso de bloco Preciso de bloco Se eu conseguir bloco, é GG Se eu conseguir bloco É GG Só preciso subir aqui, velho Se eu subir aqui, já era GG na certa Beleza, calma Ah, esses Esses Bob que ficam me atrapalhando, velho Pelo amor Bob filho da mãe Ah, não, não Nossa, eu tenho dois blocos de madeira aqui GG Vai ser os blocos de madeira da Vitória Calma Calma, beleza Calma, calma Beleza Beleza, 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 beleza Ah, o cara tá focando já, velho Deixa eu matar ele aqui Vamos mudar GG nele logo, velho Vai, 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 vai Ah, focar é sacanagem também Focar não dá não O que que tá faltando pra ele? Falta um bloquinho, velho Quase nada Calma aí, calma aí Calma Matei ele Cadê o bloco, cadê o bloco? Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima Cadê? Quebrou GG GG Foi? Foi Caraca, velho Que sacanagem de focar o cara Mas tudo bem Ah, mano Eu não fiz nada, eu não fiz nada Na verdade Então eu não vou ir focar, gente Mas beleza O seu é azul? Não, você não vai Você não vai pra lá, Bibi O seu é azul? Não, não Para, para, para O seu é azul? Para, mano Tô indo, parço Tô gritando que você trai Me trai Tô indo, parço Vem aqui Você vai deixar? Ah, para, mano Eu tô atacando o seu Por enquanto você não começou a quebrar o meu, não Não, não, não Tem o Bob aqui Mata, mata o Bob Tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem Cadê Os meus blocos? Você tá de sacanagem Que eu só tenho mais 40, velho Cadê o resto? Ah, tá aqui, tá aqui, beleza Beleza, beleza, beleza Tá tranquilo, tá tranquilo Tem um bloco ali Agora Falta o vermelho E o azul, certo? Eu sou o azul, né, Fábio? Beleza, 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 beleza Calma Ó Amigo, amigo, amigo Você tá pensando que é como isso aqui, velho? O cara tá pensando que é Que é só vencer, né? A vida não é assim não, parça Calma Calma Deixa eu vir aqui de novo Calma, calma, calma A armadura tá indo pro saco, velho Pro saco O cara nem fez um coraçãozinho de pixel art, não, né? Caraca, velho Que lindo esse cara Calma, 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 calma Calma, calma Tchau Falou, falou, falou Falou, falou Tchau, tchau A droga, velho O cara mitou, mano Ele não sei como ele voltou Vou dar regen nele, vou dar regen nele Na moral Você vai dar regen nele? Ih, morreu pra ele, foi isso mesmo? Morri Peraí, Bibi Bibi, sou seu fã Acompanho você desde os 300 subs Sempre quis ter você no Skype Mas se puder, add Nunca pare com seu canal Foi uma homenagem simples Mas desculpa Esse coração é pra mim, velho Você tá de sacanagem Ah Lucas Ah, vou focar o Lucas Tchau, Lucas Tchau, Lucas Tchau, Lucas Tchau, Lucas Eu vou focar Eu vou focar esse Eu vou focar esse Lucas, velho Tchau, Lucas Tchau, Lucas Mas olha a minha inscrita aqui, parça Vai morrer mais uma Vai morrer mais uma só Aí depois eu já Ah, já dou Você não fez isso comigo, velho Eu sou mais meu inscrito, velho Caraca, mano Não, meu inscrito merece Sai, Lucas Sai, Lucas Sai, Lucas Caraca, velho Tchau, Lucas Lucas, você não tá quebrando a minha não, né? Falou, Lucas Não, na moral Eu não gravo mais com você, mano Pera, pera Não, não Você volta aqui Você volta aqui Que agora vai meu inscrito Agora vai meu inscrito Felizmente inscrito Você sabe que, tipo Não dá pra... Você tá de soação com a minha cara Não é possível, velho É escrito, parça É escrito, né, parça Caraca, pera, pera Nossa, o cara tá muito equipado, velho Nossa Subi Eu subi no balão, velho Caraca, velho Vai morrer, parça Nossa, mano Não vou morrer, não Você vai ficar de boa Você vai ver se eu vou morrer Vamos ver se eu vou morrer? Calma, só tem eu e ele, né? Ele não deixou quebrar nenhum vidro dele, velho Não, não é escrito se ele encosta o dedo, não Só se for pra fazer cair Faltam três vidros pra você, velho Tchau, 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 tchau Calma, calma, calma Não, tem muito zumbi aqui dentro, velho Ele spawnou trezentos zumbis Você vai morrer Calma, já quebrei alguns Já quebrei alguns Falta quatorze Quer dizer, quatorze Falta três Tem um no chão ainda Três, é Caraca, calma, calma, calma Eu vou conseguir, eu vou conseguir Vamos subir por aqui Já, dá uma combada nele pra ele ir embora Ai, meu Deus Ele é muito bom, ele é muito bom o bebê, velho Ele é muito bom Calma, 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 calma Caraca, esse escrito mita, velho Caraca Oh Cara, é bom, parça, só aguenta Só aguenta, né, bebê? Ai, caraca, velho Pera aí Já, já, já Nossa, já morreu Já morreu, já morreu Ah, não, trezentos Trezentos mob aqui dentro Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Não dá, não Mano, o que é isso? O cara spawnou trezentos mob aqui, velho Calma, 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 calma Calma, o meu irmão Não, velho Não dá O cara spawnou trezentos mob O cara foi mito, na moral, velho Spawnou trezentos mob lá dentro E ele não para, você viu, né? Toda vez que eu mato alguns, ele já Ele tá aqui quebrando o Lucky Block, mano Caraca, velho Esse cara é mito, na moral Calma, calma, calma Ah, não, não Ele caiu, ele caiu, ele caiu Nossa, eu gritei muito E meus inscritos vão me dar um tiro, velho Caraca, consegui, velho GG, mano Então é isso, galera Ela foi trouxa comigo, velho Ah, não, velho A gente fez coplô no primeiro, mano A gente destruiu o primeiro junto E você faz isso comigo Ai, desculpa, Lucas Mas você sabe que meus inscritos são tudo pra mim, né? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dê seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Lucas Que ele tá começando agora Vamos dar uma força pra ele, beleza? E é isso aí Ah, um beijo pro AIDAT AIDAT IDAT Ou AIDAT Não sei AIDATBlog Então é isso Um beijão pra vocês e Falou! AIDATBlog AIDATBlog AIDATBlog